Música 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 da nossa companhia. Era a obra das companhias? Era, era no meio da parada. Estava ocupado a bandeira. Portanto, o lugar também era a companhia, pois do lado da esquerda era a... ...entanto, não devia ter sido com os braços, senão eles estavam escondidos. Portanto, aqui é o outro memorial. ... Temos um minho encanto no... Quando deixei-me o meudeiro. Tão sozinho abandonado Adeus, filho encantador Onde deixem meu amor Tão sozinho abandonado Eu hei de voltar um dia A senhora da agonia E a de ser nosso noivador Eu hei de voltar Um dia A senhora da agonia E a de ser nosso noivador Se eu nunca mais voltar Deixa teus olhos chorar O adeus da despedida E se eu nunca mais voltar Deixa teus olhos chorar O adeus da despedida 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 Que se você faz O Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi. O Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi. O Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi. O Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi. O Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi. O Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi. O Xipi, o Xipi, o Xipi. O Xipi, o Xipi, o Xipi, o Xipi.